Olá meus queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com vocês. Hoje faremos as leituras das orações dos Salmos 32 e 33. Orações fortes para quebrar todas as barreiras, e abrir todos os nossos caminhos, e trazer a proteção divina sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E o que representa os Salmos 32? Vejam. O Salmo 32 é considerado um Salmo de sabedoria e um Salmo penitencial. A inspiração dessas palavras sagradas foram a resposta que Davi deu a Deus após o desfecho da situação que ele viveu com Bate-seba. E assim, seguimos para o Salmos 32. Salmos 32. Um, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Dois, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Três, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Quatro, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estil. Sê lá. Cinco, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Sê lá. Seis, por isso, todo aquele que é santo orará a-te, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Sete, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Sê lá. Oito, instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Nove, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Dez, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Onze, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. E assim, fechamos as leituras dos Salmos 32. Seguimos para leituras dos Salmos 33. E o que representa os Salmos 33? Vejamos. Esse Salmo mostra a essência do objetivo da criação, que é o louvor a Deus. Através da adoração é possível engrandecer o nome do Senhor e destacar suas características supremas, além disso, as vidas que entoam honra a Ele passam por grandes benefícios. E assim, seguimos para leituras dos Salmos 33. Salmos 33. Um, regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Dois, louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de dez cordas. Três, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Quatro, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Cinco, Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Seis, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Sete, Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Oito, tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Nove, porque falou, e foi feito, o mandou, e logo apareceu. Dez, o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Doze, o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Doze, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. Treze, o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Quatorze, do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Quinze, Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Dezesseis, não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Dezessete, o cavalo é falaz para a segurança, ou não livra ninguém com a sua grande força. Dezoito, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Dezenove, para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. Vinte, a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Vinte e um, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Vinte e dois, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 32 e 33. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa seus likes, e ativa o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre futuras postagens, isso é muito importante para o crescimento do canal, e assim, possamos ajudar outras pessoas necessitadas, através das orações, e da palavra de Deus nosso Senhor, Amém. Fiquem todos com Deus, e até os próximos vídeos.